O mundo direito está cada vez mais próximo da vida do cidadão. Será que o direito também dialoga com a arte que imita a vida? Quais são as contribuições das artes para as ciências jurídicas? Direito e arte são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagis. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Laílson Braga Baeta Neves, da 4ª Vara Cível da comarca de Montes Claros, Norte de Minas. Doutor Laílson é magistrado há 17 anos e já passou por três comarcas como titular, Itaguara, São Francisco e Montes Claros. Ele também é professor de Direito Empresarial da Unimontes e mestrando da PUC em Direito Público. Doutor Laílson, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Senhor, eu que agradeço. Muito bem, nós teremos também no nosso programa a participação, a presença do quadro Pensamento Literário, em que o nosso entrevistado fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos agora, neste mês, o pensamento universitário por conta do recesso escolar. Doutor Laílson, o que levou o senhor a participar do 19º Congresso Nacional de Pós-Graduação em Direito, COMPED, que aconteceu em Fortaleza, recentemente? O que me levou, em primeiro lugar, foi o mestrado que eu estou fazendo na PUC. E isso é uma exigência do próprio mestrado, a produção científica. E eu, como sempre me interessei por arte, particularmente por cinema, e evidentemente por direito, resolvi escrever nessa categoria que eu já tinha utilizado em aulas normais na graduação. O curioso é que o senhor é especialista em direito empresarial. Vamos buscar na arte o que, exatamente? Bom, quando você começou a falar, você falou a síntese de tudo, porque direito é vida. E a arte imita a vida. A arte também é vida. Então, não há como você dissociar uma coisa da outra. Na arte, você encontra a vida. E, às vezes, é mais fácil você explicar para um estudante, exemplificar. Falar, você já sabe aquilo que eu estou tentando explicar, que você está difícil de entender? Já assistiu o filme e tal? Você viu quando fulano fez aquilo? Aquilo é isso. Ou não é isso. Ou não deveria ser. Então, fica mais fácil a gente fazer, às vezes, uma crítica. É interessante. Ou, utilizando a literatura, nós temos aí, por exemplo, a obra Machadiana, por exemplo, rica nisso, né? Aliás, há um livro que busca exatamente esses pontos jurídicos da obra de Machadiana Assis, né? Tem, tem um livro. Inclusive, foi indicado aqui nesse programa pelo doutor Durgal, que é um livro até que eu já li, né, que fala sobre o aspecto jurídico da obra de Machadiana Assis. E nós temos, por exemplo, o alienista, o Dom Casmurro, que são livros que falam, que nos levam a questionamento jurídico. O que é interessante, a impressão que se tem é que o direito é uma ciência mais objetiva e a arte está no campo da subjetividade. Como é que essas duas coisas se cruzam? É porque, na verdade, essa ideia de uma ciência objetiva é uma ideia um pouco falsa, é um pouco de preconceito. Não existe ciência nenhuma que seja exata, nem o direito, nem qualquer outra. Prova disso é que já se pensou que o mundo fosse plano, já se pensou que o mundo fosse diferente, né? E hoje nós sabemos que o mundo é redondo, agora já se questiona que o mundo não é tão redondo assim, ele é oval. Então, eu estou só para pegar. Então, quer dizer, não há ciências exatas. Você vê que todo dia nós temos recomendações. Coma isso, que isso faz bem. Não coma isso, que isso faz mal. Não é? Então não existe ciência exata coisa nenhuma. Ciência é uma caixinha de surpresas. Mas o direito também, ele vai evoluindo e modificando de acordo com o que a sociedade vai construindo. Ele é uma construção constante. Ele é como uma obra literária, como uma novela. E é isso que aproxima direito e arte. E o artigo que o senhor apresentou lá foi até destacado entre os 17 selecionados. Qual foi a conexão que o senhor fez do mundo direito com o cinema? É. Veja bem, eu peguei um filme que seria pouco esperado. Porque quando a gente vai falar em direito de cinema, alguém pensa assim, vai pegar um filme sobre um tribunal, sobre uma causa pesada. E eu peguei um faroeste, do John Ford. Talvez o ápice da carreira dele, que é um filme que chama O Homem que Matou o Facínora. Em português, em inglês, ele é uma pergunta. Quem matou o Facínora? Quem matou o Liberty Valance? E o John Ford sempre foi um diretor comprometido com causas sociais. Ele não é só um diretor de faroeste, embora ele seja identificado assim. A própria origem dele, né? A própria origem dele, irlandesa e tudo, ele tem esse forte apelo. Tanto é que ele fala muito das questões irlandesas. E ele traz um filme que vai retratando uma comunidade da época do faroeste e que foi se modificando e a ordem jurídica foi se modificando. E as pessoas não percebem muito bem, claramente, isso no filme. Eles ficam preocupados com quem vai matar o Facínora. Mas não percebem que é uma evolução. Porque o filme, ele começa... É uma narrativa dentro de uma narrativa. Ele começa 40 anos na frente, em 1909. Então, o personagem do James Stewart começa a narrar uma história que começa 40 anos antes e vai mostrando como é que a coisa foi mudando para se transformar numa cidade com aquele traço de civilização. O senhor acha que o artista, quando faz, quando roteiriza, quando dirige uma história, ele tem essa noção dessa contribuição que ele está dando? Em alguns casos, sim. Eu acho que o John Ford, ele não tinha a noção das teorias jurídicas que ele estava fazendo. Mas ele tinha a noção da contribuição social que ele estava dando. Os faroestes do John Ford têm todos um forte apelo social. Sem falar nos outros filmes que são propriamente assim. Então, eu acho que ele tem essa noção artística, intuitiva. E qual é essa contribuição que as artes têm para esse mundo de direito? O judiciário, por exemplo, reconhece essa contribuição ou ignora? Está começando a reconhecer. Normalmente ignora. Não só o judiciário, como o mundo acadêmico, que está começando a reconhecer agora. Agora, a contribuição está justamente nessa percepção, nessa intuição, nessa sensibilidade que o artista tem de olhar para o povo e trazer aquela ansiedade para a tela, para o cinema, para o teatro, para a literatura. E nós temos que ficar atentos a isso. É uma fonte também de questionamento. Como o senhor falou há pouco, a arte imita a vida. A vida também imita a arte. Quer dizer, uma se realimenta do outro. E o senhor, como professor, naturalmente, também discute a questão, a proximidade ou o fim da distância entre o mundo acadêmico e o mundo do cidadão. Como professor, gostaria que o senhor falasse sobre isso mais no próximo bloco. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.